Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Capital Mariana da Fé. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Boas-vindas para você, querido devoto e devota da Mãe Aparecida, aqui presente no Santuário. Também nossa saudação fraterna e amiga para você, que acompanha esta celebração pelos meios de comunicação. Sejamos todos bem-vindos na Casa da Mãe Aparecida. Neste dia nós celebramos a liturgia do vigésimo quarto domingo do Tempo Comum. E a liturgia da Palavra tem uma bela mensagem para nós. Deus ama cada ser humano com amor infinito. A lógica de Deus é amar na gratuidade. O Senhor sempre foi fiel ao seu povo, que diante da sua infidelidade, deixava que o amor se sobrepusesse sobre a vontade de punir. É a figura do Pai que sempre esperou a volta de seu Filho, que saiu pelo mundo e gastou todos os seus bens. O Pai que espera com ansiedade a volta de seu Filho e Deus. Seu amor e sua misericórdia são o centro da parábola de Jesus. Nesta noite bonita queremos acolher as seguintes Romarias que foram registradas. acolher a Romaria do estado de Santa Catarina, Joinville, do estado de Minas Gerais, Campina Verde, do estado de Rio de Janeiro, Bom Jesus do Itabapoana e campo dos Goitacazes, do estado do Paraná, Matinhos, Sarandí, Pinhais e Curitiba e do estado do Espírito Santo, Afonso Cláudio. As boas-vindas para todos eles e para todos os peregrinos e peregrinas presentes na Casa da Mãe. Vamos celebrar esta Santa Eucaristia pelas suas intenções, aqueles pedidos e agradecimentos que ficam em nosso coração. Convido para que fiquemos em pé e iniciemos com grande alegria a nossa celebração eucarística cantando. Ó Senhor, nós estamos aqui junto à mesa da celebração Simplesmente atraídos por vós Desejamos formar comunhão Igualdade, fraternidade Nesta mesa nos ensinais As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dás As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dás Todos cantam o vosso louvor Pois em vós todos somos irmãos Ouviremos com fé Os apelos da libertação Igualdade, fraternidade Nesta mesa nos ensinais As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dás As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dás Eucaristia é que nos dás As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dás Eucaristia é que nos dás Jesus ressuscitado de Belo Horizonte Geraldo Gasparotti Diácono Permanente Da paróquia São Francisco de Assis De Arapongas Diocese de Apucarana Viemos com a Romaria do Cursilho Padre Valdemar Grô Da Arquidiocese Militar do Brasil Florianópolis Queremos acolher o senhor Diácono Os padres aqui presentes O acólito que acompanha também O coral dos Romeiros Todos os peregrinos Aqui presentes na casa da mãe Você que acompanha a celebração Pelos meios de comunicação Como sinal de alegria Por celebrarmos juntos a nossa fé Uma calorosa salve de palmas de acolhida Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs A voz, paz e fé Da parte de Deus, nosso Pai A graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo No amor e na comunhão do Espírito Santo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Deus é misericordioso Ele quer nos perdoar agora Em Jesus Cristo E nos reconcilia com o Pai Abramos o nosso coração Ao arrependimento Ao arrependimento Para sermos menos indignos Tem de Deus Senhor tem de piedade de nós Senhor tem piedade de nós Senhor que viesse Interceder por nós Junto do Pai Tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor que viesse Chamar os pecadores Para conversão Tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós E a resposta de Deus Ele é Pai Todo-Poderoso e Misericordioso Que Ele tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza um dia a vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Todos juntos Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós os bendizemos Nós os adoramos Nós os glorificamos Nós os damos graças Por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Por Ele amados Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só Vós Só Vós sois o Santo Só Vós o Senhor Só Vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Amém Oremos Ó Deus, Criador de todas as coisas Volvei para nós o Vosso olhar E para sentirmos em nós a ação do Vosso amor Fazei que vos sirvamos de todo o coração Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Ouçamos a voz do Senhor Leitura do Livro do Êxodo Naqueles dias o Senhor falou a Moisés Vai, desce, pois, corrompeu-se o teu povo Que tirastes da terra do Egito Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi Fizeram para si um bezerro de metal fundido Inclinaram-se em adoração diante dele E ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo Estes são os teus deuses, Israel Que te fizeram sair do Egito E o Senhor disse ainda a Moisés Vejo que este é um povo de cabeça dura Deixa que minha cólera se inflame contra eles E que eu os extermine Mas de ti farei uma grande nação Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo Que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac, Israel Com os quais te comprometestes por juramento, dizendo Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu E toda esta terra de que vos falei Eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre E o Senhor desistiu do mal Que havia ameaçado fazer ao povo Palavra do Senhor Graças a Deus Vou agora levantar-me Volto à casa do meu Pai Vou agora levantar-me Volto à casa do meu Pai Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Vou agora levantar-me Volto à casa do meu Pai Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Vou agora levantar-me Volto à casa do meu Pai Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Vou agora levantar-me Volto à casa do meu Pai Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor Pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava Mas encontrei misericórdia Porque agia com a ignorância de quem não tem fé Transbordou a graça de nosso Senhor Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Segura e digna de ser acolhida por todos É esta palavra Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores E eu sou o primeiro deles Por isso, encontrei misericórdia Para que em mim, como primeiro Cristo Jesus Demonstrasse toda a grandeza de seu coração Ele fez de mim um modelo De todos os que creem nele Para alcançar a vida eterna Ao Rei dos séculos Ao único Deus, imortal e invisível Honra e glória pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia O Senhor reconciliou o mundo em Cristo Confiando-nos a sua palavra A palavra da reconciliação A palavra que hoje aqui nos salva Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhe esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma Não deixe as noventa e nove no deserto E vai atrás daquela que se perdeu Até encontrá-la Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria E chegando a casa Reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo Assim haverá no céu mais alegria Por um só pecador que se converte Do que por noventa e nove justos Que não precisam de conversão E se uma mulher tem dez moedas de prata E perde uma Não acende uma lâmpada Varre a casa E a procura cuidadosamente Até encontrá-la? Quando a encontra Reúne as amigas e vizinhas e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a moeda que tinha perdido Por isso eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se converte E Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai Dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois O filho mais novo juntou o que era seu E partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho A um homem do lugar Que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai Tem pão com fartura E eu aqui morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para meu pai e dizer-lhe Pai Pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Então ele partiu e voltou para o seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou E sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou-o E o cobriu de beijos O filho então disse-lhe Pai Peguei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica Para vestir o meu filho E colocai um anel no seu dedo E sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque esse meu filho estava morto E tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados E perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou um novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva E não queria entrar O pai saindo Insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti Há tantos anos Jamais desobedecia Qualquer ordem tua E tu nunca me destes Um cabrito Para eu festejar Com os meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens Com prostitutas Matas para ele O novilho cevado Então o pai lhe disse Filho Tu estás sempre comigo E tudo que é meu É teu Mas era preciso festejar E alegrar-nos Porque este teu irmão Estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a leitura Da palavra de Deus Ilumine nossa vida E perdoe Nossos pecados Amém Caros sacerdotes Diácono Seminarista Marcos Está aqui E o animador Da nossa Santa Missa O estudante De teologia Que veio lá da Colômbia Missionário Redentorista Giovanni Na pessoa Desses dois Seminaristas Rezamos por todos Os jovens Que sentem o chamado Para a vida Sacerdotal Consagrada Religiosa Quero saudar A cada um de vocês Na casa da mãe Vindo de longe De perto Estamos no mês De setembro O mês da palavra De Deus E acabamos De escutar Essa linda Palavra De Deus Que fala Sobre a misericórdia O perdão O abraço De um Deus Amoroso Para nós A palavra Humana Tem força Não tem Eu vou fazer aqui Tomar liberdade Com o padre Valdemar Né Padre Valdemar Posso perguntar Para as mulheres Eu não pergunto Mas para homem Pode né Quantos quilos O senhor pesa Oitenta E sete Por favor Fique de pé Acabei de levantar Oitenta e sete Quilos Eu pergunto Foi com a minha Força física Não Foi com a Palavra Obrigado Tá Tá certo Né A palavra A palavra humana Tem força Eu posso destruir Uma pessoa Com a palavra Com uma calúnia Falando mal Uma pessoa Não posso Olha o fake news Por aí Mas eu posso Levantar Uma pessoa Animar Uma pessoa Com a palavra Humana Falando bem Desejando bem Animando Estimulando Falando Das qualidades É para isso Que nós devemos Conversar Se a palavra Humana Tem força Quanto mais A palavra De Deus Que Deus É verdadeiro Deus É amor Ela tem força Para transformar A nossa vida É por isso Que nós Escutamos A palavra Por isso Que nós Procuramos Ler a palavra Buscar a palavra De Deus É na Bíblia Na natureza Na pessoa Do irmão Que fala Para nós Que implora Palavra De Deus Veja a palavra De hoje Hoje As três Leituras Falam Do perdão Da misericórdia A primeira Leitura Deus estava Cansado Do povo Que estava Infiel E falou Para Moisés Eu vou Destruir Esse povo Eles estão Adorando Outros Deuses Estão Sendo Infiéis E Moisés Intercede A Deus Pedindo Que tenha Paciência Que olhe Para o passado Que ele Prometeu Fazer Desse povo Um grande Povo Dele Que perdoe E Deus Tem misericórdia Misericórdia E perdoa Eu estou Olhando Para Nossa Senhora Vocês Vieram Aqui Rezar Para ela Talvez Ela fala Para Deus Também Pai do céu Jesus Meu filho Tenha piedade Desses Romeiros Que são Pecadores De nós Padres Somos Pecadores Também E Deus Tem misericórdia Na Segunda Leitura São Paulo A Timóteo São Paulo Fala Uma coisa Linda Eu era Pecador Também Eu blasfemava Mas Eu vivia Na ignorância Eu não Tinha fé Eu achava Que esse Jesus De Nazaré Não era O Messias Mas Ele me Converteu E aí Ele fala O seguinte Segura E digna De Aceitação De todos É esta Palavra Jesus Cristo Veio Para salvar Os Pecadores E eu Sou o Primeiro Olha Verdadeira E Deve ser Aceita Agradecida Por todos Esta Palavra Jesus Cristo Veio Ao mundo Para salvar Os Pecadores É Palavra De Deus Olha Outra Palavra Tanto Deus Amou O mundo Diz O próprio Jesus Tanto Ele Nos Amou A cada Um De Nós Que Ele Mandou O Seu Próprio Filho Não Para Condenar Para Salvar Para Perdoar É Palavra De Deus É Para Você É Para mim Então Deve Brotar Dentro De Nós Uma Confiança Muito Grande Uma Alegria Essa Alegria No Evangelho O Evangelho De Lucas Contou Para Nós Hoje Três Parábolas A Da Ovelha Perdida Desgarrada A Mulher Que Perdeu Uma Moeda De Prata Tinha Dez Ela Varreu Tudo Para Procurar Se Esforçou Para Procurar A Moeda Perdida Aquela Ovelha Perdida O Pastor Foi Atrás O Pastor É Jesus Que Vai Atrás A Ovelha Perdida Esse Evangelho Depois Conta A História Do Pai Misericordioso Do Filho Que Abandonou A Casa Do Pai Torrou Todo Dinheiro A Herança E Ficou Vazio Por Dentro E Por Fora Passando Necessitado Aí Caiu Em si Lá Na Casa Do Meu Pai Eu Tinha Tudo Mas Eu Vou Me Levantar Olha A Decisão Importante Para A Gente Receber O Perdão Eu Vou Me Levantar Eu Vou Voltar Para Casa Do Meu Pai E Eu Vou Pedir Perdão E Não Mereço Mais Ser Chamado Filho Que Ele Me Trate Como Empregado E Voltou E O Pai Estava Atrás Da Porta Esperando Para Castigar O Filho Não Quando O Pai Voltou Aquele Filho Que Estava Cambaleando Medroso O Pai Desceu Correndo As Escadarias E Foi Abraçar O Filho Beijar O Filho E O Filho Pedindo Perdão Pai Não Sou Digno Perdão Pequei Contra O Senhor Contra O Céu Me Me Trate Como Empregado O Pai Nem Quis Escutar Abraçou Beijou Mandou Fazer Festa Sandália Nos Pés Anel No Dedo Túnica Nova Roupa Nova Um Churrasco Para Festejar Ele Estava Desaparecido Ele Voltou É Meu Filho É Meu Filho Esse É O Nosso Deus Esse É O Pai De Jesus O Nosso Pai Do Céu Que Não Quer Que Ninguém Se Perca Como Aquela Ovelha Desgarrada Para Voltar Para Deus Para Receber O Abraço Amoroso Misericordioso Do Pai Para Ter Esse Carinho É Preciso Se Arrepender É Uma Graça De Deus Precisa Ser Humilde Reconhecer O Erro Todos Nós Somos Pecadores Orgulhoso Não Reconhece O Erro Orgulhoso Está Entupido De Si Mesmo Orgulho Autossuficiência Independência Deus Eleva Os Humildes Deus Nunca Despreza Um Coração Humilde Arrependido Mas Eram Dois Irmãos E onde Que está O Outro Irmão O Mais Velho Estava Trabalhando Quando Ele Chega Perto Da Casa Escuta Aquela Música Aquela Festa Falou O que Que está Acontecendo Aí O Empregado Fala Não É Você Não Sabe O Seu Irmão Voltou E o Velho Mandou Fazer Festa Aí Ele Fechou O Coração O Que Aquele Vagabundo Festa Para Ele Ficou Lá Fora E O Pai O Pai Ficou Sabendo Ele Saiu Foi Ao Encontro Olha O Pai Como Foi Ao Encontro Do Filho Mais Velho Filho Vamos Entrar Vamos Na Festa Pai Eu Estou Aqui Desde Criança Trabalhando Para o Senhor Eu Nunca O Senhor Nunca Me Deu Um Cabritinho Para Festejar Com Meus Amigos Oi Filho Filho Tudo Que é Meu É Seu Você Está Em Casa É Nosso Isso Aqui Agora Esse Seu Irmão É Seu Irmão Ele Estava Desaparecido Ele Voltou Ele É Seu Irmão É Meu Filho É Preciso Fazer A Festa Olha Como Deus É Quando A Gente Se Arrepende Deus Faz Festa No Coração Da Alegria Da Paz Da Libertação Esse Evangelho De Lucas É O Centro A Coisa Mais Importante Desse Evangelho De Lucas Para Mostrar Que Deus É Misericordioso Deus Quer A Vida Da Pessoa Não A Morte E Como Consequência Deus Quer Que Eu Você Cada Um De Nós Tenha Esta Misericórdia Para Com Os Outros Aqui Que É Importante Eu Devo Para Deus Eu Sou Pecador E Deus Me Perdoa Assim Como Deus Me Perdoa Eu Vou Perdoar Os Outros Eu Vou Ser Misericordioso Com Os Outros E Não Fechar O Coração E Não Se Sentir Melhor Que Os Outros E Não Querer Castigar Desforrar Quanta Morte Quanta Violência Que Existe No Mundo De Hoje E Jesus Veio Para Perdoar Olha A cruz Estavam Caçoando Dele Desce Da cruz Se és o Messias Salvou Os Outros Salve-se A si Mesmo E davam Risada E Caçoavam De Cristo Ele Podia Matar Todos Na Hora O que Ele Falou Ele Gritou Pai Pai Perdoai-lhes Porque Não Sabe O que Faz O que Falam Estamos Na Casa Da Mãe Aparecida Mãe De Misericórdia Somos Pecadores Nossa Senhora Nos Dê A Graça Do Arrependimento Nos Dê A Graça Da Humildade De Reconhecer Os Nossos Erros E De Voltar Para O Pai E Fazer Tudo Que Jesus Ensinou Como A Senhora Diz Façam Tudo Que Meu Filho Disser Nossa Senhora Dai-nos A Humildade O Arrependimento E Alegria De Ser Abraçado Pelo Pai No Perdão Na Misericórdia E Alegria E Dar Alegria A Nossos Irmãos Que Nos Ofenderam Perdoando Suas Ofensas Nossa Senhora Rainha Da Misericórdia Rogai Por Nós Amém Amém Fiquem De Pé Vamos Agradecidos Professar A Nossa Fé Eu Vou Perguntar E Você Responde Creio Levantando O Braço Direito Na Você Crê Que Deus É Pai E Mãe Que Nos Ama Que Criou O Céu E A Terra É Misericordioso Para Conosco Mais Forte E Bonito Crê Em Jesus Cristo Filho De Deus Que Nasceu Da Virgem Maria Passou Pelo Mundo Fazendo Bem Perdoando Morreu Na Cruz Foi Sepultado Mas Ao Terceiro Dia Ressuscitou E Está Vivo Intercedendo Por Nós Crê No Espírito Santo Que Mora Dentro De Nós E Nos Ajuda A Continuar A Missão De Jesus Crê Na Santa Igreja Católica Que É Sinal De Salvação Para Todos Nós Crê Na Comunhão Dos Santos No Perdão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Crê Em Maria Mãe De Deus Mãe De Jesus Nossa Mãe Mãe Da Igreja Esta é a Nossa Fé Recebemos No Batismo Queremos Crescer Na Fé Na Esperança Na Caridade Na Misericórdia Para Um Dia Chegarmos A Eternidade Amém 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 A palavra de Deus se torna oração Ao Senhor Deus de bondade, elevemos nosso clamor com ardor e confiança Ele é infinitamente bom e não nos desampara em nossas precisões Após cada prece vamos dizer, Senhor Deus da luz, atendei-nos, todos juntos Senhor Deus da luz, atendei-nos Fazei-nos ser uma igreja viva e comprometida, humilde e misericordiosa Para que sejamos sinais de vosso reino no mundo, nós os pedimos Senhor Deus da luz, atendei-nos Dai-nos a graça de descobrir em cada dia a vossa sabedoria divina Para que vivamos de acordo com a vossa vontade, nós os pedimos Senhor Deus da luz, atendei-nos Tornai-nos irrepreensíveis em vosso amor Para que testemunhemos a verdade de vosso Filho Jesus, nós os pedimos Senhor Deus da luz, atendei-nos, Senhor Deus da luz, atendei-nos Senhor Deus, guardai-nos em vossa misericórdia Pois só em vós encontramos a vida que buscamos e a paz que desejamos Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim Amém Liturgia Eucarística Partilhar e agradecer Quem puder, pode se sentar Neste momento Vamos ofertar diante do altar do Senhor A nossa vida A nossa missão A oferta da misericórdia O Senhor nos faz Todos os dias Você que deseja também fazer a sua doação A sua oferta com a casa da mãe Pode fazer a sua doação ali nos cofres espalhados pelo santuário Você que acompanha a celebração pelas mídias E deseja fazer a sua doação Ali tem um número de telefone onde você pode fazer a sua oferta Muito obrigado pela sua generosidade Deus lhe pague E enquanto ofertamos, cantamos No teu altar, Senhor Coloco a minha vida em oração No teu altar, Senhor Coloco a minha vida em oração A alegria de te amar e ser amado A alegria de te amar e ser amado Quero em tuas mãos depositar No teu altar, Senhor Coloco a minha vida em oração No teu altar, Senhor Coloco a minha vida em oração Orai, irmãs e irmãos Para que a nossa vida, a vida de nossos entes queridos Esta nossa Romaria e o sacrifício de Jesus Sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Sede propício a Deus as nossas súplicas E acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas Para que aproveite a salvação De todos O que cada um trouxe em vossa honra Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos agradecer O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre, em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Em vós vivemos, nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias As provas do vosso amor de Pai Mas também possuímos, já agora A garantia da vida futura Possuindo as primícias do Espírito Por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos Esperamos gozar um dia A plenitude da Páscoa Eterna Por esta razão Com os anjos e todos os santos Entuamos um cântico novo Para proclamar vossa bondade Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Foi a palavra de Jesus Pela ação do Espírito Santo Que transformou o pão e o vinho No corpo e sangue de Jesus Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição Vamos ofertar Jesus ao Pai Vamos agradecer Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa igreja Para vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Agora pedimos o Espírito Santo Sobre nós Para vivermos unidos E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Desta vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresce na caridade Com o vosso servo Papa Francisco Com o Dom Orlando Assim bispo Desta Deste santuário Desta diocese E de todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Estenda sua mão Para o altar Que a nossa vida Seja um hino De louvor ao Pai E fazemos isso Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém 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 A última parte da missa A comunhão Vamos rezar com as palavras De Jesus E o Pai vai nos atender Para sermos bons filhos De Deus E bons irmãos Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Oh Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa Misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz De Jesus Esteja sempre com vocês O amor de Cristo Nosso Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz De tal modo O Pai nos amou Que mandou o Seu Filho Para perdoar Para trazer vida Ele é o Cordeiro de Deus Que perdoa Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem treze Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo e o sangue do Cristo Nos guardem Nos preparem Para a vida eterna Amém Momento especial Para receber Jesus Eucaristia Apresente Na hóstia Momento especial Para receber A misericórdia Você que Acompanha A celebração Pelos meios De comunicação Receba espiritualmente A Jesus Fazendo a comunhão Espiritual Oração Que vai aparecer Na sua tela Enquanto Comungamos Cantamos Canto número 25 Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz o que anda Na lei do Senhor E segue o caminho Que Deus lhe indicou Terá recompensa Terá recompensa No reino do céu Porque Muito amor Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz Feliz Quem se alegra Em servir O irmão Segundo os preceitos Que Deus lhe ensinou Verá maravilhas De Deus O Senhor Porque Muito amor Feliz O homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz Quem confia Na força Do bem Seguindo os caminhos Da paz E o perdão Será acolhido Nos braços Do Pai Porque Muito amor Muito amor Feliz O homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Jesus Manso E humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Convido para que Fiquemos em pé E rezar A oração Pós comunhão Oremos Ó Deus Que a ação Da vossa Eucaristia Penetre Todo o nosso ser Para que não Sejamos movidos Por nossos Impulsos Mas pela graça Do vosso Sacramento Por Cristo Nosso Senhor Amém Neste momento Convido para que Você pegue o folheto Que tem na consagração A Nossa Senhora Aparecida E voltando O nosso olhar A imagem De Nossa Senhora Vamos a ela Nos consagrar Com muita fé Rezemos juntos Ó Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo O Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa Misericórdia Prostrado Prostrado Amo-me sobre Todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe Mão de todo Número de vossos Filhos e filhas Acolhei-me Acolhei-me de baixo De vossa proteção Socorrei-me em todas As minhas necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-os Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda A eternidade Assim seja Daí-nos Abenção Ocinando Para Nossa Senhora Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Daí-nos Abenção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aparecida Pela intercessão Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha Padroeira Do Brasil Pela intercessão De São José Abençoe-vos 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 o Deus Abençoe-vos o Deus Viva Rainha Viva Rainha e Padroeira Do Brasil Abençoe-vos o Deus Ainda mais forte Mais bonito Viva Jesus Misericordioso Muito obrigado a você que celebrou conosco aqui na casa da mãe Obrigado a você que acompanhou a celebração pelos meios de comunicação Formamos uma única família dos devotos no coração da mãe aparecida Abençoada noite para vocês Fiquem com Deus Ao trono acorrendo da Virgem Maria Exulta ao Brasil de amor e alegria Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida